Foda-se, gente. Normal o quê? Dizer que vou apanhar no focinho? Não. Estamos a falar da Erika. Eu não ouvi isso. Também não ouvi isso. Tu vais levar no focinho. Quando chegares cá fora, vais levar no focinho. Porque sabias que eu estava grávida e foste meter na cama com ele. Ah, e já que eu não ouvi? Foda-se. Quer dizer, ele é que é o pai, ela que está grávida. Ela é que supostamente... Ele dizia que não tinha nada com ela e é que vou levar no focinho. A Morena. Ah, é tão feia. É tão caga nisso. Foda-se, por amor de Deus. Estão-me a ver como é que vai ser esta merda quando eu sair daqui. Estão-me a ver como é que vai ser esta merda. Ah, enches a Margarida. Margarida, calma. Se for lá, toda a gente fala. Amor de caralho. E ela está grávida. Acho que ela está a fazer alguma coisa. Por amor de Deus. Por amor de Deus. E é? Ela realmente nem me amora. Não és a dúvida. Tinha um nome na alta. Não digas isso. Era a mãe da filha do Ito. Era a mãe da filha dele. Era a Cláudia. E era a melhor amiga da mãe da filha do Ito. Vou trocar de saia, que eu estou toda suja. A mãe da filha dele era a que estava toda de preto. Estava assim com a mão na barriga. Olha a ver lá na barriga. E a Cláudia foi a primeira. Estava aqui estressada. Pensa na criança também. É que quem se faz é sempre os bebês. Mas é algo com muita coisa lá. Eu sou amiga do Ito. E o Ito é meu amigo e eu defendi o Ito. Claro que eu não estou a dizer o contrário. Falei com ela porque ela é também minha amiga. Falei com ela e defendi o Ito. Mas eu também percebo. Não estou a dizer que não percebo. E gosto muito da Andreia. Muito, 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 muito. Gosto muito dela. A Cláudia então adora-o. Adoro a Cláudia. Não sabia que era um else. E ela estava me dizendo. Se eu venhas a estar aí, não te venhas embora, não desistas. Se eu quero, o que eu quero? E ela não me disse nada ao Ito. A Cláudia só disse para ele ter calma. Mas era só para a Andreia. E a mim, falou para mim e para a Andreia. Não sei se já se pode. Mas já foram. Conseguiram dizer o que queriam? Ele está muito mais sobre. N Ahora... Ii so, com quem parece. Não posso abrir estoicos. Ch��a ali no fazer uma coisa. Pronto. Eu tenho que grana. E eu tenho que grana. Ah, tá, olha. Quero dizer que esse palco não vai voltar, tá? Achas que ela vai fazer alguma coisa? Ela não, mas vai chamar as amigas para fazer, não sei como é que é. Achas? Vamos que ir. A merda é só. Fui eu que lhe fiz o filho. Fui eu que lhe fiz o filho. Fui eu que lhe fiz o filho.